A CIDADE NO BRASIL 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 Sim, mas não parece o gol. Então ele pegou o site, ele pegou o site, o outro. Tentamente, ele era muito mais, mais, sem mais, sem mais, sem... O Félio, como você viu? Líga coisa. Líga coisa. Ele me perdiou uma coisa diferente. Líga coisa. Não se fez a sensação de que o Popazoglu era o básico? Não sei agora. O Canthrônio, o Peitá-Gis... É a reserva do... Agora me problematizou. Eu vou te dizer, na verdade, eu vou te dizer, na verdade, eu vou te dizer, 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 com o Diamadade estava criado. Diamanade, que era o mundo, agora? 打 71, agora cuidou o Cláus, que Hadamade. Agora providou de corriódo esto, éstas? Éstos é? Sim. 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 Então é introdução do Itat prima, porque vizゲis eram as barras�eras. Sim. Vamos, sim. Então eraciplinas, es angelina questions e as não se esteja. Sim. 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 Líga prática. Volem que não tem mais a etnologia. Não sei se agora, se vai virar o Manolás, o Stomper, se vai virar... Enfim, se vai virar o Papadopoulos, com o cegado, o Kocinomáguelos... Enfim, se vai virar... Vai virar, vai virar, vai virar, vai virar, vai virar... O Papadopoulos é uma grande apólia, como se quer dizer... Sim, sim, é uma grande apólia, mas, se dizem, o dia estávça, o que estávamos hoje hoje. O que estávamos hoje? Eu vejo que o Terramatofila aqui está no Carnaiz. O Manolás, o Papadopoulos... O Papadopoulos... O Matolosaijão... Ex are eu... Ex ímã... Examechor... Estúper, meu carnaizão... Enfim, no carnaizão. Do Ken não agora, não está na flutão. O Qual não está na o tremão. Está freio... O Rosíde está na lideira. É um... Entré... É um. Entré... Entré, í Keiro ainda estiando o Beale... O Papadopoulos... Tenaint... Entré... É um... Eu fiz... Eu fiz uma... Eu fiz uma chapada pleasantiva... Eu fiz umaplica cebrane lá... Por face a strate... E aí que eu vejo problema O Fortuny é um problema Não é nada, não é nada, não é nada É um gol, é um gol, é um gol É um gol, é um gol, é um gol, não é um gol Entra, um shoot, não é um gol, não é um gol Entra, o Fortuny, se essa é uma equipe que vai ser do 2º rolo e vai ter 3 stopper e 2 amyntigas, que aqui não precisamos não temos tempo, não tem a Láda amyntigas, não tem as Helens amyntigas, está 6 e está 8 O Fortuny, em conta, pode ir com o Rosídi, com o Karelli com o Vélio 4 Pai que o Tzandáris O Tzandáris, sim Dane, se hã se hãsi, se hãsi para se levantar umintigas, sim quando a gente vai cinqu spillar, não sei se páss Ssse homi, não sei se não pode ir a parte mas eu sei, eu sei, eu sei, o Tzandáris e sei, eu sei, o Tzandáris o Tzandáris, com o Tzandáris é umatão, né, tzandáris, se冷atiz se hereditou, se ela se eu esquassi a senão se eu esquassi, é aí, eu sei o Tzandáris, não sei, eu sei, tem que ir eu sei, mas eu sei, não sei, exatamente ebeva 게eligt hitidos ela está trabalhando ela faz trabalho a mulher é uma pessoa, é uma pessoa é uma criança, para a gente vamos a falar mais antes a gente vai ser uma história então, assim que você ... a que eu aterrorizou muito tempo o Testporting lhe fez o he fez eu fiz depois eu fiz o dia ele fez um vídeo quem fez com um vídeo ele o que não fez ele diz ele fez um vídeo um vídeo esse vídeo ele fez com um vídeo ela fez um vídeo esse meio que ou então, se ainda não tem o que tem o que é, então, não tem o que é? então, o que é? então, não tem o que é? então, se eu pegar lá no Tzámpo, eu pude dois comparadas e fez a né a se, apagar, não me arrumou, eu vou fazer, eu vou fazer aqui uma coisa, não me arrumou, eu gostei do Jôrna, eu vi um grande de 4 euros, eu vou fazer, você quer me citar? eu já pense aqui, certo rápido ele é só isso eu acho que apenas são mockas né eu acho que é eu acho que melhor é gente eu acho que é sorte Este é o or empresa uma ou não é mais E aí 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 Eu falo isso agora, não posso fazer uma meça de quebra-se. Você não pode fazer uma meça de quebra-se, tipo, meu pai, eu vou dizer, Beermatov, por exemplo, cinco tê-teis. Apoio da esotas você é mais liga. Sim, não perpação e 5. Não, não perpação, não perpação, não perpação. Eu fiz uma meça de quebra-se, eu fiz uma meça de quebra-se, os gols que ele fez, os jogadores que ele fez, e ele fez. E o Andréas... E o Andréas... E o Andréas tem história. Mas quando ele fez uma história de quebra-se, como ele fez, ele fez uma história como ele fez. E aí, ele não era tão gles. E aí, ele não era tão gles. E aí, ele não era tão gles. Não, não, não. Deu agora, quem ele teve? Ele teve que ter que ir para a peça aqui, certo? Mas, um fomentinho não tinha de pegar para lá. Ou, o outro, o jolly, o jolly, o jolly, se inscrevemos com o jolly. Então, o prefeito, não fazia grandes anúnciosas. Porque ele não quer ter uma agulha para ele ter uma agulha. eu acho agora 5 hectareis se me cumprir e carnais que o Pausão não sabe não sei não sei eu digo, porque afei a companhia a companhia o o o Bande Alvesque está na churro ou o o Vulean é amigas é então e se, como você diz, pode fazer isso ou não faz isso pode fazer isso o Pausão diz o Pausão diz porque ela disse os cunhios aqueles que queriam porque ela disse que queriam títulos e assim então, ela disse que queriam títulos e a gente é o pras a gente é Não é, desigoso, não é, desigoso, fias, se cá não, eu não me lembro, eu ou não me lembro, mas você diz, o que você não pode se agonizar agora, para você, para você, não pode se agonizar agora, agora, o Guadagnino, a senhora, e, a senhora, o Guadagnino, que mais antigo, o Guadagnino, que, depois, estava o Olimpiaco, e, agora, eles estavam lá, um estôlogo, e, não é? O Zambluti, o doutor, o Paddelakis, um jogador, o qual, em mudança, que, em uma magação, me, já me viu, já me ahum, já me um mago megalo, não podes agora, mas e isto é agora, agora, me tê-la, isso já está, até certo, mas... mas, sabe? Sim, não me, não é to anybody. Você não torna ao Godo, pai, não o que você gostou? Não. para não, fazemos, não vai assistir o palco de um panteizão, para você não fazer, mas, mas, a princípio, não fazemos, por tal tipo, você não fazemos agora, mas, a partir do que, não fazemos agora, para quê? Acredita, eu não esqueço agora aqui na Mapa, para cima do palco da palco de um do palco, claro, não sei, mas... não sei, não sei, eu não esqueça agora, A gente já tem muita coisa A gente já está falando Se você tem que ver 9,55 e 100, para ver No, eu tenho um oximo Eu falo oxídeis Vocês estão aí Ou você sinta de agresse Se né ou não Se você tem que ter agresse Quem são que tem que faz agresse Tivos que está fazendo para fazer agresse Até a gente Para fazer agresse O, vem O, a gente faz O, 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 o O, 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 de novo, de novo, de novo, de novo o da devagarão o grande êxito, o Agalma, quando, se tira a carreira, nós temos a história de 9,55, e 1,54, 3,40. Temente precisa fazer o meu papel, Agalma? O Saogoraki? O Venizélo? Eu não sou, o meu pessoal, ele, assim que ele ganhe. É o que ele ganha. É o meu irmão, o Giórgues Kudas. O Kudas? É, é esse, era uma história muito grande. O meu irmão, o fãnateismo, a amortidade, o maior dos porquê que vai ser O Giorgos Ogudas Era fantástico, era fricoso E era fricoso Era fricoso E era fricoso E era fricoso Porque o Kudas começou Foi extrem E era extrem Extrem Porque quando ele virou Nós estávamos na década Para o patrão Eu estou nos vi E o dia E o dia É o que ele virou É que ele virou E ele virou E ele virou E ele virou e alguém estava olhando para cima e acolheu, e dê um bloco para cima e dar um grande e assim não perdeu. O Kudas começou por cima e o ponto de cima e o golizou, e não o Tchagnanti, quem ele torna? Não, no tê. Em seguida, no tê, no tê. Em seguida, no tê. Olha o tê, no tê, no tê, no tê, no tê. Em seguida, você não está? No tê, no tê. Tê, no tê, no tê, no tê, no tê, no tê. Em seguida, eu tô, eu perdoa, eu me perdoa a mais minha peçaram muito, não é tão bom que os perguntaram o olimpiano que ele queria como um extremo ou um décaro o lado do pudim o alpac é feio do pudim tem um hall de queijo o olimpiano como um décaro ou como um-septaro agora devemos chegar nos 80 anos todas, todas as quebram e aqui, eu estou na região 64, 65, 68 então, 95 e um mônima Quem quer fazer a água? Quem quer fazer a água? Vácio Pabalreu, a gente Gela aí É Kuda Xarafis Porque o Xarafis não é A média de poção Tá lhefata do Barlow E foi que não E se que o Louran Para o Louran Para o Givir Stopper O Xarafis é O Xarafis é O 50-000 O Xarafis é 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 E Tâna O 19- только Xarafis é O Xarafis é Né O Xarafis é O Xarafis é Al Xarafis é O Xarafis é Xarafis é e quando o Louran saiu o 81 o Sarafis e o Louran saiu o Louran saiu o Louran saiu a galma mese de Tuba, fi lé o Louran saiu o Louran saiu a galma? ele é o dia o muxtaca e-cena e-cena, porque saiu o Gêpedos saiu o Matz e-cena o Vrisa, o Terafiana, o Louran saiu o Batelaki, e-cena eu o 81 saiu a Tuba 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 e-cena o Kari sa 1-1, péga e-cena o Kaatromyno sa Kharilao 2-0, péga e Pauk Sandra Marienickos, 4-2, estou Carrelhaco, p zipper estou Carrelhaco tinha psycho de Pauk ander, 2-2, quando dei fuckas bieram lá, ele era Rufián de 35 anos eu apenasNEI, eureria aceita, ada gaureira, Pichiricos, pôgues aqui no cêpeto, eu não sou de 6, me lembre-se, eu vi que era um... foi uma pêchida de maguia, eu lembre-se, um... uma palco olimpiaquo, um 0, que péteram toda hora. Alpharmista. Não era um olimpiano. Não era um olimpiano. Alpharmista. Não era um olimpiano. Um olimpiano. Tu cara um 5 ou 10 ou 10, então, não era um olimpiano. Não, não era um olimpiano. Não, não era um olimpiano. Não, não, não. E tinha outros problemas. E foi um... para a frente, Para mim, era uma das duas mais mais importantes do Níquo do Sarsgani. A outra era em ter dânia. Para mim, era o mais mais importante. Ele piaçou penalti. Ele fez 5-6 ex-tein-axes do ar, eu lembro. E ainda no gol do Vassilakou era tão grande. Ele pôrera. Ele pôrera. Ele pôrera tão alto. E pôrera lá. Para lá. Era uma tarda. Era um grande de physiological. Ele era uma tarda que eu senti Foi uma tarda desenho da manra Reci, Jordan Lee Saravakos está 50 1 e 2, 3, que é mais rápido Pulaca nos faz, dizemnos, e está sprint Pulaca, está meçá, back Tu primeiro tempo, o pior adicionado, o pior adicionado Paiques, pelo menos tempo, se ombra Se ombra, o Saravakos, o Miçáras, dizem ombra Imi tealicou Champions League, dizem ombra Pega na o ver, e vai me lembrar, o Saravakos É 50-50, mas é terno, né É, é, o avós, terno, né Ravtobo, ele, καλησπέra Emí 24-后 drin, 250 yi Agora euizo acad师, de chavar Tha hago terco alto det bachelor Ego eu egy faco muito lindo Me haja parado com Wide, ca BC Está pulos aqui, você está em temperado.... Vad v flying slow, vamos lá, bat Vas à cá, Battery you, cara lá, ta você sabe, lá tela, Carla E sua cue eu soule uma vitamina É, agora ela é na si toda, nem tem nada Até mesmo, em, às vezes é Tem outro bisschen baixo 案 Tracy cantar, mas eu你要 Me mozes, mas é 放ado, não é Não é você? einge É, e lá, ma Judas Drop supplies Então... Ok, aí eu vou para dar trabalho para trabalhar em ter de televisão não valeu? não valeu pra não é isso me lembrou para não sei depois eu me lembrou o Vasilei de Chacis Panaquist no círculo, em milha de caramba lente por dia, amigo o Vasilei, vamos falar para o Vasilei é de falar dos grandes o dos do primeiro pode ser o primeiro para mim é a verdadeira não adivinhamos a alguém do que diz é o outro, o meu filho o Chacis Panaquist Eu apavoro lhe o Guadalho aqui no istia o Guadalho Gai Galma, o Guadalho O Guadalho O Guadalho O Guadalho E o Guadalho O Guadalho O Guadalho É assim os apavoro lhe O Guadalho O Guadalho O Guadalho O Guadalho De onde está Obrigado E para ele crescer pra fazer um gão para, para não cê pegar um gão para mexer com eles pra nadar. Então ele terá um gão bom para cá em um gão, turno começa de um gão fã de uma gão para um gão para um gão para um gão e voltar. Então ele teve que fazer um gão, ele teve que fazer. Chiava que o sauridense, o sauridense que o sauridense fez, ele começou a prizes para com o senão de permanecer e não reduz o tempo. Pega em dia em dia em dia de their casco de cima Em dia 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 Para ir em dia em dia Foi o sítroba de Zubasa Pegaam então aqui com o Péry e o Sauridic e os outros E eles pegam lá no 1-1 Para o Caris No 90 E eles fizeram a cacêira Dei em dia O Sauridic os organizaram Para mim então Para me Não sabe se agora Tinha pra ir em dia em dia Com o casco de cima Não é um problema para ir em dia Tém Tão é mais fácil 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 Agora? Onde de fora? Gênero, o opa de. Gênero, o opa de pião? O opa de. E você, a vida dos jogadores, não é? Se agulha, olha o cara. Você vai ser o mano, você vai começar. Não to péssome o tema, não é? Então, não é? Tira Gálματα, quero falar, O Tzo Hadzopoulos To Goumo na mireza Diário To Homeno Àngalhã Meça Lpikida E o Torgel Na Skorari Estou 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 É Estou 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 と, em que o Garnsia, que enfim, para o Garnsia não tem o ritmo de 4 horas do Anguilde. É o Garnsia, agora, por isso que o Garnsia não tem não sei se agora, agora, não sabemos se é um tema, agora. Quis que o Garnsiaira? Prosteu que o Garnsiaira é muito legal, mas é um que exo de cada um, foi um pouco. A Churchill, não pode não se sentir sem um tempo, mas após, não é algo que o Garnsiaira. Mas, é a gente se sentir? A gente sentiu? Eu matou, carnes. Quanto, para. Para ver você. Por isso? Eu sou, eu falo, você quer mais muito gostar do Garnsqualified. 30 mil anos E chegou E disse Digo Se fizer Entrei Entrei devem falhar não dizem nada não dizem nada ou não dizem nada que devem ficarem devem ficar com fã ou não é o seguido ou não devem ficar com a pós? é verdade ou não é uma amorto é o que aconteceu é um dia é um dia porque tem pósito é um dia e de estar com o estero com o estivo é de que é é um dia o que é Ele disse o que está lחado fazia um bat só gigantesque a garma é uma pessoa é um baguldín a garma com a ação e um ánone Então, isso que diz Kudas e Pantelakis, não sei se agora se os oxídeos no Pantelakis no Pantelakis, porque o Pantelakis era um primeiro presidente, que não pode fazer uma agalha de alguém, a qual a lãe, como se dizem... Não tem o lãe, como se dizem o Pantelakis, não pode fazer uma agalha. Não pode fazer uma agalha. Não pode fazer uma agalha. Mas se dizem que o povo no Pantelakis em apoia. Mas no Pantelakis em português. Para fazer um apoio. Mas no Pantelakis em português, ou porque o povo ele tem uma agalha. Não tem uma agalha. Então, uma agalha que não faz agalha? Uma agalha que faz agalha, o pai do Netflix, que faz isso! Para isso, você faz agalha? Você faz agalha, vizinho 2 ou 3 em casa, cada magaço, você faz agalha, seja, com visa, uchsãfios, sonomas de dólares, você faz agalha? Nós fazemos agalha agora? pra você levar! pa. me mandei um samba a mágava condi e sauridis na lana o sauridis numa coca no paong no paong por que é se o pai águac vai ser na é o é é é é o é E aí E aí E aí Ρε φίλε Τι να σε πω δηλαδή Σαν να του φύγει Το αλλουνού Η γκόμενα Πριν το σεξ Δυθεί κάνει ρά Και πει Αχ φεύγω Ξέρω εγώ Να του πει κάνα τέτοιο Τι πράγμα Τι ξεφτία Καλύτερα να σου πει Ρε φίλε Δεν κάνω αντιμού μαζί σου E Παίρνουν τηλέφωνο Στον Κοντονί Στείλανε Φαξ Μάξ Εκεί και τα λοιπά Πώς τα λένε Εμείλ Αυτά τα κόλπα που στέλνουν Και τα λοιπά Και γιατί έρχεται Την πέμπτη Ο Κοντονίς Ο Κοντονίς Ο Κοντονίς Τι είναι Σπορτ Εξπορτ Στη Θεσσαλονίκη Θέλουν να το δουν Και δεν τους ειδοποιείς Τους έγραψε κανονικά Ξέρεις τι σημαίνει αυτό Δεν ξέρω Πες με εσύ Πρώτον Αναξιοπιστία Δεν τους έχουν Ναι Αν και λέγεται Και ο Γρόλιος Και πρέπει αυτός τον άνθρωπο Πρέπει να τον Επειδή δεν το γνωρίζουν βέβαια Σαν ομάδα Τον έχουν αναξιοπίστο Ναι Πάση πεπιπτώση Και δεύτερον Πιθανόν Να μην θέλει να Ναι Δεν ξέρω Καταλάβες Θα πάνε Θα μπουκάρουν Την ώρα που Που σημαίνει αυτό Ξέρεις πως θα πάνει Αργένι Θα πάει ο ψηφίδης Με τον Γρόλιο Και κάνα δυο ακόμα Την ώρα που βγαίνει ο Κοντονί Σε θα πει Κύριε Κοντονί Γεια σας Είμαστε από τον Άρη Είμαι ο πρόεδρος Κύριε Κοντονί Δεν μας Ναι 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 Θα πει θα φύγει Είναι κακό Δείχνει μια Αναξιοπιστία Ναι ναι δεν ξέρω Δεν θέλω το πρόβλημα Δεν θέλω να το βοηθήσω Πάνε στον κόσμο τώρα Βάνε τα ακουστικά Πάμε λοιπόν Θα είσαι ωραίος Επαγγελματίας Σωστός και τα λοιπά Καλημέρα κύριε Καλημέρα στις γαλάζιες Επιδιαρχείες Καλημέρα στην πόλη του Γρακλή Κύριε Αυθόπουλε Μάλιστα Εκλάπη φίατ στήλο Χρώμα γαλάζιο Αριθμός πεννακίδος Νη Ζι 6783 Παρακαλείτε ο κλέφτης Να αφήσει το αμάξι Διότι είμαστε πολύ κοντά του Δύο βήματα από πίσω του Λοιπόν Πάμε στα δικά μας Αν τον παραλάβετε τον κλέφτη Σε ποιον τον δώσετε Στον πιφτέκη ή στον αδερφό του Κοιτάξτε να δείτε κύριε Αυθόπουλε Αυτά δεν είναι τίποτα Δεν λέγονται Διάμαξι είναι αυτό Για πες μου δεν άκουσα Φίατ στήλο Αυτά τα όμορφα Τα όμορφα Τα ιταλικά Τα παλιά Τα φινετσά Από μια κοπέλα το χλέψαν Τις χλέψαν την τσάντα Μες στο Ιπποκράτιο Δεν είναι αυτό Η κοπέλα έκανε εφημερία Στο Ιπποκράτιο Τις χλέψαν την τσάντα Αφού πήραν πορτοφόλια Έτσι αλλιώς Τηλέφωνα Τα πάντα Ό,τι θέλουν να πάρουν Δεν τους έφτανα αυτό Ψάξανε Τι πέραν και ταυτοκίνητο Μιλάμε για τέτοιους ανθρώπους Ας πούμε Λοιπόν Για να ξέρουμε τι γίνεται Και εδώ που ζούμε Κύριε Δαυτούπουλε Μάλιστα Καλησπέρα Τζόρνταν Καλησπέρα Καλησπέρα Θέλω να εκφράσω Να πω χρόνια πολλά Στο Βαγγέλη Το φίλο μας Ο οποίος Μου κρατάει κακία Διότι δεν μπορεί να καταλάβει Ότι Το μήνυμα δεν φτάνει ποτέ Εκεί που είναι Γιατί είναι μία στην Αθήνα Μία στη FIFA Μαζί με τον κύριο Θοδωρίδη Δεν μπορεί να καταλάβει Ο άνθρωπος Ότι δεν ευθύνομαι Εγώ που δεν έλαβε το μήνυμα Μου χρόνια του πολλά ολόψυχα Να είναι γερός Και δυνατός Και ό,τι Καλύτερο για τη ζωή του Με χαμόγελο έρχομαι Ναι Αυτό που κάνετε κύριε Ραπτόπουλε Τώρα Ναι Τι είναι τώρα Μπορείτε να μας πείτε Δηλαδή πάλι τα ίδια Και πάλι τα ίδια Και πάλι τα ίδια Δηλαδή τι έκανα εγώ πάλι Δηλαδή κύριε Ραπτόπουλε Γιατί θέλετε να μεγαλοποιείτε Μία ομάδα Η οποία ομάδα αυτή Είναι ανύπαρκτη Μάλιστα σήμερα Ναι Ο κύριος Πιάκος Ο Πιάκος ναι Προς τιμήν του Είχε ένα ρεπορτάζ Από μία ιστοσελίδα Που δεν μπορώ να μην ακούσω Και αύριο θα πάρω τηλέφωνο Βεβαίως Για τα χρέη που χαριστήκανε Κύριε Ραπτόπουλε Ξέρετε ποια ήταν πρώτη ομάδα Κύριε Ραπτόπουλε Πού που να θυμάμαι Ολυμπιακός Όχι που να θυμάστε Κύριε Ραπτόπουλε Όχι που να θυμάστε Δεύτερη ομάδα Ποια ήτανε κύριε Ραπτόπουλε Ξέρετε Ε πού να θυμάμαι Αυτή η ομάδα Κύριε Ραπτόπουλε Που ήτανε Είναι και θα είναι Πάντα στο άρμα του Ολυμπιακού Διότι έχουμε δύο ομάδες Του δημοσίου Τον Ολυμπιακό Και τον Πάο Κύριε Ραπτόπουλε Και στις μου θυμίζεις Σαν τον φίλο του Ολυμπιακού Και εσύ ονειρεύεσαι Όχι Τα λέει η ιστορία Ποια η ιστορία Η ιστορία Ότι γράφει η ιστορία Κύριε Τζόρντα Ναι Ποια η ιστορία όμως Δεν ξεγράφει Αλλά Δεν φώναξε Δεν με απάντας Ποια η ιστορία Δεν φώναξε ο φιλότιμος Ο κύριος Ραπτόπουλος Και εμένα να είμαστε σήμερα Απέναντι Άλλη μέρα Ωποτε θέλετε Άλλη μέρα δεν υπάρχει Όποτε θέλετε Διότι το παραμύθι αυτό Ποιο παραμύθι Έχει αρχή Μέση και τέλος Φυσικά πάντα Καταφέρατε Μέναν μεγιστάνα Νάνο Νάνο Στην κυριολεξία Να είστε πέμπτη Να κινδυνεύετε Να μην βγείτε Πουθενά Να μιλάτε για πρωταχλήματα Εδώ και τέσσερα χρόνια Που είναι ο κύριος Ο Πάοκ θα βγει πρώτος Στα πλαιοφ Στο λέω αν το ξέρεις Το βάζουμε ένα στίχνο Ό,τι γουστάρεις Ό,τι θέλεις Θα βάλουμε λοιπόν Εγώ να σου πω Το αυτοκίνητο Ποιο αυτοκίνητο Το αυτοκίνητο Θα πάμε σε ένα σιβολογράφο Να το βάλουμε Βεβαίως Εσύ τι θα χάσεις Εχι και εγώ Την αξία Το αυτοκίνητο Βεβαίως Ακουγόμαστε σήμερα Βσικά ακουγόμαστε Μπράβο Να χαρώ το φιλαράκι μου Θα πάμε στο σιβολογράφο όμως Σε δικό σου συμβολογράφο Ναι Θέλεις και σε δικό μου Θέλεις και σε δύο Ό,τι θέλεις Φυσικά Θα πάμε και Να βάλουμε και τους παραγράφους Και τα άρθρα Όλα να συμπληρώσουμε Εγώ δεν είμαι συμβολογράφος Να ξέρω αυτά Ναι βέβαια Θα πούμε ότι θα βάλουμε ένα αστίχημα Ναι Και ότι εγώ θα χάσω αυτό Εσύ θα χάσεις Το τίμημα Βεβαίως Εσύ παιδε Λοιπόν Ότι ο Πάκος θα βγει πρώτος Εγώ περιμένω τηλέφωνο σου Και σου δίνω διωρία Δεκα μέρες Σου δίνω διωρία δεκα μέρες Γιατί μπορεί να έχεις δουλειά ρε φίλε Μπορεί μεθαύρουν να έχεις δουλειά Δέκα μέρες εγώ τα περιμένω Στητά τα λεφτά ε Τα στήσουμε Σε συμβολογράφο θα πάμε ρε φίλε Πλάκα κάνεις Πλάκα κάνεις Όχι μόνο θα τα στήσουμε Ότι θέλεις Πάει τελείως Πάμε παραγκατό Συνεχίζουμε Ναι Κύριε Δαπτόπουλε Μάλιστα Δεν έχετε τολμήσει Δεν είπες όμως το άλλο Ο Πάουκ πλήρωσε Τι πλήρωσε κύριε Τα χρέη του τα πλήρωσε Να σας δω τίσω κάτι Μην το πάτε μακριά παιδιά Έχουμε πολλές γραμμές Όχι κύριε Δαπτόπουλε Εδώ θέλω την εποστηρίστηση σας Το πάμε μακριά Εδώ θέλω την εποστηρίστηση Ωραία Να κλείσουμε με αυτό Θέλετε να μιλήσουμε με αυτό Βεβαίως Ευχαριστώ πάρα πολύ Λέει ο κύριος Ιορδάνης Τα χρέη του λέει ο Πάουκ Τα πλήρωσε Βεβαίως Σωστά Σωστά Ναι Πόσα χρόνια δεν τα πλήρωσε Τα πλήρωσε Πόσα χρόνια δεν τα πλήρωσε Κι άλλοι ήταν πολλά χρόνια Και δεν πλήρωσαν τίποτα Κύριε Δαπτόπουλε Σας ρωτάω Πόσα χρόνια δεν τα πλήρωσε Και αν έπρεπε να υφίστατο Στην αλφαεθνική Εάν δεν απαντήσετε τώρα Είστε η μεγαλύτερη κότα της Ελλάδος Και θα σας βγάλω παντού Στο Μεϊντά Εσύ τώρα Κάνω μια ερώτηση Ο Μισόνεπτος Ζώναλ Σε παρακαλώ Ρώτησα τον παραγωγό της εκπομής Ε καλά Εντάξει καθυστέρησανε λίγο Πρέπει να απαντήσω εγώ όμως Ο Μισόνεπτος Ζώναλ Θα απαντήσεις μετά Πόσα χρόνια κύριε Δαπτόπουλε Ήταν παγωμένα τα χρέη Πολλά Όταν θα ρωτήσεις φίλος σου νομικούς Τι σημαίνει παγωμένα χρέη Σας παρακαλώ κύριε Ζώναλ Αυτό δεν υπήρχε Δεν υπάρχει πουθενά Ούτε σε επιχείρηση Γιατί δεν θα δανείζεστε τον όρο Είναι αε Και όποτε θέλετε εσείς θα το παίρνετε πίσω Έλιξε Έλιξε τελείως Όχι κύριε Δαπτόπουλε Την απάντησή σας θέλω Τι είναι προτιμότερο τώρα Να κάνω εγώ μια ερώτηση Να απαντήσω Κύριε Δαπτόπουλε Την απάντησή σας θέλω Τίμια γιατί είστε Παγγελονάτος Δεν υπάρχει με εμέ Εδώ είμαι ξεκάθαρα πράγματα Χρωστάς κάπου Εγώ απαντάω τώρα Είχε παγωμένα χρέη για πόσα χρόνια Και σου φέρνω εγώ ένα παράδειγμα Χρωστάς κάπου Μισό λεπτό ρε φίλε Αφήστε να απαντήσεις Μα εμένα αφορά αυτό Αυτός ο άνθρωπος Τον ακούνε χιλιάδες εκατομμύρια Κύριε Δαπτόπουλε Πόσα χρόνια είχε παγωμένα χρέη Δεν χρειάζεται να απαντήσεις Σου λέω εγώ δέκα Έπρεπε κύριε Δαπτόπουλε Να παίρνει άντια και να συμμετέχει στο πρωτάθλημα Φυσικά γιατί όχι Κύριε Δαπτόπουλε σας ρωτάω Είχε μια αντιδικία με το κράτος Κύριε Δαπτόπουλε σας ρωτάω Δεν απαντάω Όχι φόρμες βολάω Πάμε Κύριε Δαπτόπουλε Επόμενη γραμμή Δεν απαντάω Πού να ξέρω νομικός είμαι Εδώ με ρωτάνε για τον κύριο Δεν μου λες και κάνω μια ερώτηση γόρα φίλε Τώρα πριν πάμε στον επόμενο Πώς είναι καλά να χρουστάς έναν δέκα χρόνια Και να μην τον πληρώνεις ποτέ μετά Ή μετά από δέκα χρόνια τον πληρώεις Δεν ξέρω Πάμε στον επόμενο Δεν γνωρίζω Έλα φίλε Έλα φίλε Κύριε Αυτομπλέ Τι έγινε Τι μεγάλη χαρά σε διακατέχει να λες το ίδιο και το ίδιο πράγμα εδώ και τρεις δομάδες Δεν το καταλαβαίνω αυτό Αυτό με το γρόλιο και με τον Όχι είναι συνέχεια του σημερινού Που ο κύριος Κοντονής δεν απάντησε στους ανθρώπους του άλλου Ποιος είναι ο κύριος Κοντονής Ε άμα δεν είναι τίποτα ο κύριος Κοντονής Τότε τι έχει πρεμούρο ο κύριος ψηφίδης και ο κύριος Γρος για να τον δούνε Ο κύριος Κοντονής εκπροσωπεί ένα θεσμό Μες Τον υφυπουργό αθλητισμού Μες Ο κύριος Κοντονής προσωπικά Ναι Ο κύριος Κοντονής ο Παναθηναϊκάκιας κύριος Κοντονής Δεν με νοιάζει η ομάδα είναι Λοιπόν εσένα δεν συμνιάζει Εμάς μας νοιάζει Εσείς με τον Παναθηναϊκό καλά τα είχατε Τον Κόντι είχατε τόσα χρόνια Με τον κύριο Κόντι όταν τα είχανε αυτοί Εμείς δεν τα είχαμε Αυτοί όταν τα είχανε Εσείς που ήσασταν Αλλού ήμασταν εμείς Εμείς απείχαμε κύριε Αυδόπουλου Ήμασταν αλλού Λοιπόν Πάει Είναι ο μόνος Είναι ο μόνος Ναι που θα έρει άλλα μία κολοτούμπα Αν την κάνει θα είναι ρόμπα Αλλά μέχρι θυμής Ακόμα μία κολοτούμπα Από το πολιτικό διαφθαρμένο σύστημα Το οποίο κυβερνάει τη χώρα Εκάνα εδώ κασιδιάρρος κολοτούμπα Για να βγει από τη φυλάκη Πήγε με τον ΣΥΡΙΖΑ Εσύ τώρα τι θέλεις από τον κοντονή Εσύ που το ξέρεις αυτό Ότι ο κασιδιάρρος έκανε κολοτούμπα Γιατί πας από το ένα στο άλλο Και θα σου απαντήσω άμεσα Δεν έκανε Τι που το ξέρεις αυτό Α δεν έκανε Δεν ξέρω κανένα να κάτσει ένα χρόνο φυλάκι Να πληρώσει 50 χιλιάρια και να κάνει κολοτούμπα Εσύ γιατί δεν κάδεσες την πουζού Θα δώσεις και 50 Έχω δώσει και εγώ Αρκετά 50 Εγώ φίλε δεν έχω κάνει μπουκες Και να χτυπάγω Φίλε δεν έχω κάνει μπουκες Άκου να δεις Άκου να δεις Μην μιλάς ως παραγωγός μιας εκπομπής Προσβάλλοντας το κοινό Το οποίο σε παίρνει τηλέπωνο και σε ακούει Λέγοντας λόγια του άρα Μα δεν έχεις λόγια με τη κίνημα Μα ο Κοντονής είναι ο μόνος που πάει Κόντρα τον Ολυμπιακό Αυτό ο Κοντονής θα πάει κόντρα τον Ολυμπιακό Μέχρι τώρα αυτό δεν κάνει ρεθόδο Ο Κοντονής πάει κόντρα τον Ολυμπιακό Και εδώ η Θεσσαλονίκη Βρίζει τον Κοντονή να πούμε Γιατί λες ότι πάει κόντρα τον Ολυμπιακό Γιατί αν Το μεγαλύτερο χάσιμο Το έχει ο κύριος Μαρινάκης Και αν δεν πάμε Αν δεν πάμε πέντε χρόνια στην Ευρώπη Τότε ο κύριος Σαβίδης Οφείλει να κάνει πρωταθλητισμό Γιατί όλους δεν θα τα παίρνει Αλλά οι κοτάρες εδώ στη Θεσσαλονίκη Βρίζουνε τον Κοντονή Ο κύριος Σαβίδης δεν παίρνει λεφτά Από το Ευρωπαλίκ Εσύ τι θέλεις ρε Θεοδωρή τώρα να συνεχιστεί Εσύ σαν άριστη θες Εσύ τι θέλεις τώρα Σαν άριστη θες Εσύ σαν άριστη θες Ο για το ελληνικό ποδόσφαρο τι σε ενδιαφέρει Τι με ενδιαφέρει για το ελληνικό ποδόσφαρο Δεν με απασχολιάμα τι μορηθείτε εγώ κύριε φίλος Άλλο σου λέω εγώ δεν μιλάω για εμά Ε τότε τι γιατί να έχεις άποψη ρε Θεοδωρή Δεν με νοιάζει τι κάνετε εσείς Δεν με διαφέρει ο κύριος Σκοτορής ως πρόσωπο Ως θεσμός Είναι αποδεχτός Ως πρόσωπο δεν υπάρχει Γιατί είναι κολοτούπα Γιατί ρε είναι κολοτούπα Μέχρι τώρα είναι εντάξει ο άνθρωπος Σε τι είναι εντάξει μέχρι τώρα Αυτά που λέει τα στηρίζει Ποιά στηρίξε Είπε δεν θα συνεγιστεί το θεσμό στο Κυπέλου Περιβίας τα στήριξε Αν τον φάει ο Τσίπρας Ή αν ανακαλέσει το συζητώνουμε Μισόλετο τώρα Τη Μωρήμι και ο Άρης κάποτε Όταν οι οπαδοί μας μπήκαμε μέσα Στο μάτι με τον Ηρακλή Εννιά αγωνιστικές από τη Β' Εθνική Πόσο χρηματικό πρόστιμο Τότε τα είχατε με τον κακάτσι Που ήταν ο Παοξής και είπε στην Εποκη Ολυμπιακός Τα βάλατε με την εξουσία Ιωπαδοί του Παοκ και Πανιμημένος Ιωπαδοί του Παναθηναϊκού Και άλλοι οπαδοί Όπως και οι οπαδοί της ΣΑΕΚ Έχουν κάνει τρεις χειρότερα από τους ίχους μας Ρε φίλε ο Παοκ θα τιμωρηθεί Και εσείς μου μιλάτε Για σεβασμό πονοσφαιρικών αυτή τη χώρα Ρε φίλε άλλο λέμε τώρα καταλαβαίνεις Δεν με απασχολεί Άμα δεν σε απασχολεί μην το πιάνεις τότε Δεν με απασχολεί Εμένα λέω ότι ο Άρης έχει ανέβει Αν ο κύριος Κοντονής πιστεύει Ότι μπορεί με τα τερτύπια Κάθε χρόνο Τα οποία κάνουν από πέρσι Τον έχεις απέναντι σαν Αργιανός Και τον έχουμε απέναντι μας Και νομίζει ότι επειδή εμείς Θα κάτσουμε με σταυρωμένα κύριε Γιατί αυτό νομίζει αυτός Και ότι εδώ αφήσουμε το σωματείο να ανέβει Για το κάθε σκόρδα Και για το κάθε μόρδα Ο οποίος φοβάζει τώρα να μην χάσει τα σπίτια του Τα λεφτά μόρδα Με άλλα σε κάνει ό,τι θέλει ο σκόρδας μάγκα Ήταν να κοπές τέτρα Να κοπές απεργίες δικηγόρη Θα πας Ή θα πας στη γάμα εθνική του χρόνου Ή χρωωμένο στη βήτα Κορόιδο Η υπόδεση με το ρύσιο επιδικάστηκε Κορόιδο Εσύ είσαι κορόιδο και εγώ Άντε να δούμε Η υπόδεση με το ρύσιο επιδικάστηκε Άντε να δούμε ποντα δικαστηκε το ρύσιο Με πούσατε να δούμε Δεν απατά Επιδικάστηκε Αλλά Περιμένουμε την απόβαση Τι δεν την περιμένουμε Ναι, ναι, ναι Περιμένουμε Τι λένε Γιατί δεν απατάς αυτό που σου λένε Κάνεις το ίδιο της χερός Επιδικιωμένος Και δεν απατάς Εκοφεύγεις Σε είπα όμως Άντου να σου πω ένα τελευταίο Παίζεται ΠΑΟΚ Τώρα που είναι στα πάνω του Όταν ο ΠΑΟΚ κάποια στιγμή Λόγω φθοράς των χρόνων Θα φτάσει Όχι εδώ που είμαστε εμείς Εγώ προσωπικά δεν το εύχομαι Αλλά λέω Όταν θα φτάσει σε ένα σημείο φθοράς Που να μην μπορείτε να τον παίξετε Δεν θα τον αφήσουμε ποτέ Ευχαριστή Θα είναι ψηλότερα από τον ΠΑΟΚ Δεν θα τον αφήσουμε ποτέ Να φτάσει εκεί πέρα Να ξέρεις Λοιπόν Λοιπόν Όταν θα φτάσετε σε ένα τέτοιο σημείο παρακμής Που να είστε πέμπτο έκτη Και να μην βγαίνετε Ευρώπη Ακόμα και με μεγισμένο πρόεδρο Δεν θα φτάσει ποτέ φιλε αυτό Εσύ που το ξέρεις Εσύ που το ξέρεις ότι θα φτάσει Η ιστορία τι έδειξε Είμαι βέβαια Εσύ που το ξέρεις Πού είσαι μάντης Εσύ που το ξέρεις Είσαι τέσταρα χρόνια τέταρτος Πήρες πρωτάτυμα Εσύ που το ξέρεις Ότι θα φτάσει Αυτό δεν είναι κατάντια για εσένα Ε αυτό είναι Αυτό είναι Και εσύ όταν ήσουν Πήρες τέταρτος Είμουν Πού ήσουν εκεί όταν ήμουν Και εγώ έπαιρνας πρωτάτυμα Και δεν το ξέρω Você adulto também deveria melhorar? Meesa, né? Meesa, né? Porque ele é um plano... Eu escolher no dia depois que ele ou não lhe disse. Ele lhe disse que ele... Quando ele lhe disse, o Danilo não lhe disse, mas não lhe disse. Ele disse que ele lhe disse o Aris, e depois... É um ano... a gente vai fazer o Pauk, são o Pauk, é uma coisa que você faz, mas quando a gente vai chegar e os dois, como ele precisa, e o Áritsa, a gente vai fazer o Pauk vai fazer o Pauk vai fazer o Pauk vai fazer o Pauk e o Pauk vai fazer o Pauk vai fazer o Pauk e o Pauk é, e o problema é, é é o é é é é Não, 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 não Como disse um nome aí o que saiu abrir aí A ex-oppsica é um ex-ore A ex-oppsica é um comentário Então, vai dar uma ex-oppsica helam em depois da minha gravação Kalheira, Kalheira Kalheira, Lostana Gia, seus Jordan, gia, sua Kosta Gia, charas Aloha Icon Strategi, porque tenho saindo Tu SapaVogo E para ir demora para dizer recomenda que se eu vou dizer Para dizer, para dizer, três coisas E para dizer, Jordan É uma coisa mais Para dizer, para dizer Para dizer dizem que eu comproço mas você vai ter mais , não é? não, prece uma hora de precer um pouco e foi a ideia quanto ao início ... 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 Não entendi! Não entendi, não entendi! Não entendi! Não entendi, não entendi! Não entendi, Europa! Para você quer de crescer? Mas eu acho, os 16,00 mil milha e os senhores, e passaram a 300 mil milhares e os investidores. E foram além das primeiras e os direitos para os investidores. Não vou dizer, 200 mil milhares. Estão para cá! Não, 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 não —Tas parâpoenas do Jibra, mas não plenou, não plenou! —Mais, mas não plenou! —Talá, agora, a conversão é. —Mas, você faz um papo de Jibra? —Emzenas? —É. —Gate, filha. —Nómito. —Xaná, você lê. —Né, essas são as horas. —Né, mas não é o que se tornou-mão. —Té nômito, era, que se tornou-mão, após o que se tornou-mão. —Ce, eu lê, então, o seguinte... —Trai-mão. —O era, que se tornou a carreira em 167 milhiais... o arquivo que falha de essas que agumam a agostar com a tiimo do que é 6 mil milionante de pós devemos ter a plenar o giz para a alíxar a fiam ele de de eu não sou de um imposto de um imposto de um imposto para dar a análise de um imposto não me interrompou não me interrompou 167 milionante em 10 anos são para a exigência Para a vição e pósitio O arquivo cifal é 6 O que deve ser a Eram 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 Eu falei assim Se não lhe Tô só perguntar Não posso responder Eu posso responder Você tem mais que você tenha Você tem que pagar 10 mil milhão E você tem que pagar Você tem que pagar Você tem que pagar E você tem que pagar É uma vez que pagar Você tem que pagar E você tem que pagar Você tem que pagar E para mim Eu tenho que pagar E para pagar E você tem que pagar Porque não foi O que é isso que eu quero fazer agora? O que é isso que eu quero fazer agora? Como você não está entendendo? O que é isso que eu quero fazer agora? Você tem uma hipótese, você tem uma antidequia, ou seja, quando a abrir o Tzipras, que diz 100 dólares, a fazer 200 e 300 dólares para um grupo, o que desde o 1897 aparece, vai poder abrir o afimê-tum, para poder fazer o arquivo que você pula o arquivo que você pula o arquivo e agora você está... Agora, você fala sobre fotografia? Não, porque? Você pula para fazer o arquivo? O Kostas está me fazendo? Isso é isso que você está fazendo? O Kostas está me fazendo? Para fazer o arquivo que você está fazendo? Para fotografia rica, então, o parra-se сюжema vai ter atados, Foi agora, foi para nós, foi para outros, foi para nós, não sei para quem era... Não sei para todo que eu fizer... Você sabe que é algo que você está fazendo 100 trena de carlos, e que vai fazer o fim de 20 de complete? É... É um desegro Pope para... 30 trena de carlos, 30 trena... 25 horas... 10 horas... 20 tremendo... 20 horas... 20 horas... 20 minutos... 20 minutos... 21 minutos... Logo, vamos continuar. Bom, vamos, vou continuar. E queria que eu não avivelro para que eu so SAM, mas não vou adicionar naanimagem... Te vemos agora pela que eu ativela na inição J phase 6 mil 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 políticas de stirrugem? Isto eu não dou à nós. Mas por que não estão saindo? E isso não Adriana porque eu não Lukasi Mas que não me lembro. Agora eu não Biga para o filme, sabe o mundo aconteceu. Ella, está aqui. Basta lá gente vai pro... Eita eu não me mandou. Eu não me diga essa somada, guaranteed. E isso arrisou,kachucht Renafres. Nós temos que... O pac段 subir é só em torno, membership porque tem um fragitas. Não sei o que você conhece, irmão filha. ... Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não me importo? Eu comprirei mafas, mas 10 anos. Eu peguei primeir. Eu peguei na goleça a camada. O nosso meio de 70 papel. Eu não pudei. Para que sa que faça? Cois anos antes de fazer com eles, o preço é mais de mais? Euisationi de cada um ano. Eu peguei na goleça, eu peguei na goleça. Esses com os meus pausos os me perguntaram. Helga para lá? É bom. E eu não pudei. Estamos aqui não porque eu estou aqui. Eu não pudei. Eu não pudei se você. Não tomei mais mas. Não tomei mas. Hã que se esqueça? Você deseja extender uma organização! Monje 2. Você deseja mais um grupo de magoção! Esses são os moleques! Eles devem estar atentando todos os outros! E vocês devem estar as iguanas e por eles! E o Mano? Mas isso é um grupo de magoção com os homens! Como significa seus homens? Esses são alguns homens? Apenas que ele não teve de magoção? Está na verdade? Nau, tudo é? O que é isso? Não pulaque, seçou os cairos lá no mundo, os cairos e imaginem. Tem mais nada, vim aqui e trabalhando e e trabalhando com outras, não é? Não, não tem mais nada. Não tem mais nada. Você vai estar só pra fazer os outros, que você não pulaque. E você não pulaque. Viu o outro, o Ereaclidae e disse, que me disseram ao seu pão, eu assumo o pão do Aluno, porque não psiquista. Mas você, você, que você se dizia o pão do pão, porque você não derrixa, você não derrixa você? Eu gostarro O outro era que ele diz E aí eu vou, eu vou lá Ele vai nos dar para os rir Isso é isso que ele diz Você está nos dar um novo Você está nos guardando O nome, então O nome, não é? É o nome é? O nome é? O nome é de dois, três anos Foi o nome, dois, três anos Gimotar agônas Para para ver com esse o nome Qualquer tempo O nome é E foi E foi E foi E foi O nome é E fevereiro O nome é E foi E foi E foi E foi E foi E aí E foi E aí 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 Sim, mas não precisa, não é? Sim, mas não precisa. Se você perder o Platañão em Xamfy, o Patozão vai virar. Pôs está perdendo, como está perdendo o Sanketó, não é? Sim, mas não precisa. O Patozão é? Sim, mas não é, não é? 15 pontos atrás do Patozão, não é? O Patozão é? O Patozão é? O Patozão é? Quem é o Patozão é? ARS Ä... F.V., f.E., G. , , , Os O Limpioca é 30 para para mim. O Limpioca é 30 para mim. . . . . . . . Ó, aqui tava só, aliás. Ó, o limo está a 50odos da Paz компании. Mas ele fica mais alto para o perdonar. Você quer ver o subseto da Paz & Cora. E como está... Eu fiz um ever propósito de March嗎 Vida bem a Bermatóf, também está a prestar. Foi o Poget o apéstico. O Poget, olha, está todo miro. Deixa tu me falar com o Bermatóf. Vida bem, não esquece de esparê. Não esquece de Bermatóf e com o Paz & Paz & Paz, não esquece de que o Paz & Paz O que você vai ser? Você vai ser um inimigo que você będę tem o contrário. Você vai estar fazendo isso aqui nesse presente. O que você vai ser aqui no momento? Vai ser um inimigo e você vai ter que talvez cairareia sua posição. Mas vamos começar você agora? E o que você vai ter que mais um inimigo que você vai ter, você vai ter que você pode olhar já para como o outro. Você vai ter que esse tipo de visão de vista, você vai ter um monte de cima de cima de cima de cima. Você vai ter que fazer com que você vá ter que você vai ter que você vai ter... Certamente com celebra os Estados Unidos? Você não é só pra fazer 2 minutos, porque você não é só pra fazer 2 minutos. 10 anos, você não tem tempo, onde você não tem tempo. Quando você tem que fazer, você tem tempo puro. Você, por que não tem tempo? Não tem tempo, mas eu não tenho tempo. 10 anos não tem tempo... E eles me perguntaram como se fizeram a U.A.E.C. como fazem o Meταγraphiais, U.A.E.C. como faz o primeiro, e você pôs 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 pôs. E aí Você vai falar assim, você vai falar assim? Emblindo brilhantes do Cynental Compris, você um cara de 15 anos 10 anos, 20 anos, e se você fala O AEx retigneu Em meu de 100 anos E em nosso lado, é só o Panafinaicó Em seu lado ele não derrindo E você pediu E você pediu Fábio Edir E você pediu E você pediu Fábio És você pediu Você pediu Dessa E não pedo silêncio Você custe sua criação Para mais ajudar para casa Eu vou amar Você custe uma تع tenido Você está capaz de milhar Do whatever sai Epas vou E pedo ido Você está Comitã Estou C Passar você Vu á cima é pra não empreta na esse e eu não sei cara é para o seu trepal trebal queеленos você se människor façou E aí E o que a gente vê, o filho, o pai, o pai, o pai, o pai, o pai, o pai, o pai... O gêpebra, o gêpebra, a gente... Desse que eu não se esqueço agora? Para tudo isso, para sempre as populações. Você sabe? Cara, não se esqueça agora... A história prova é que toda a gente é pra não ir para assar. A senhora brasileiro, agora. Devemos que os brucleives... Eu acho que os consulamismo e simbologeiros... Mãe, vamos para ir. Dese que você está fazendo o bici, não consegue repartir. Eu acho que não, não sei você, não sei. Quem não pode responder? Disse aqui. Eu estou dizendo o documento. Quando anionou a ruritmização, por que não disse o Leiton Taki, o Raymond e o Mitylinho, para você dar as 6 mil milhas? O Reiton, o 1º Acroatio 321. Rejordan, leste ao Lira Gleidae, que ele disse para o Tuba e a Karrulia, e não disse, ou, se esqueça-se a primeira vez que ele disse o Sabidis, que ele disse que ele disse para o Sabidis. Vêbia, agora que ele disse o Sabidis, todos os gulifam de pânio. A primeira vez que ele disse o Sabidis, ele disse para o Sabidis. Ele disse que ele disse o Sabidis. Eu, se ele disse, não disse, não disse o Sabidis. Ele disse que ele disse o Sabidis. Use o Sabidis. O Sabidis não é do Sabidis, mas é maravilhoso. Você disse o Sabidis, não disse o Sabidis. O que é agora o Gazzari? Não é quase 1.800. 1.000. 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 2.000. 22,00. 4.000. 42,00. 53,00. 58,000. 0.000. 63,w1. 74,00. 41,00. Prada o o Goumenos do guardo, o Goumenos... O Goumenos de guardo. Não tem calado! O que gente fala que com o Goumenos. O Goumenos de guardo, ele teve sua fé no fim... Não! Bem, Kálissapéras. Alexanatos Panathinaikos. Tchau, Vazelê. Por que aconteceu? Vazelê. Vazelê. E aí. Vazelê. Ahum, é cácou timing. Sim. Sim, agora fizemos a segunda semana e voltamos aos Arianos sobre o norte. E agora fizemos uma hora de 2 horas sobre o norte. Agora fizemos um monte para o agalma e ele me fez a partir de a gente. A gente sabe que vamos fazer? E com o senhor Schioli Tiveso era um debate. Não conseguia levar o tempo que ele se levou na hora, se voar, eu, 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 eu. É o que ele dificulta, por exemplo, ele, eu, eu, eu não tenho, Acho que... Me fazia... Bem... Isaac Minhagetina replace E porque agora o abrigu winners wore dela pode explorar uma pultocanada Sim O America Especial percentile amag한 babies make которые valer impro ziehen Estou me assímos eu! Sim, eu estou! Você é o mais! Estou me assímos! Estou no maio? Estou no maio! Estou na lateral! Estou no maio! Falei, mas não pareceu! Sim, sim... Não acho que está seguramente a gente. Vamos jogar o pulso... Em estira... Vamos ver! Vamos ver com a gente! Sim! Sim, sim! Sim! N撮am! Sim, não estamos aqui! Não estão aqui, não estamos aqui! É o lão que você está no finalizando... e vai volder de bolar na dê-la e o bom é fico Kifina S4 O acúso era gleydeais de ela não sabe para eles disse que vai se derrata com o bãjo e você disse que ele se desce e o complex que diz a que ele não se arruma e o que ele disse que ele foi a colocar o complex que ele não se weil e é outra qu hura é depois de sair em 3 de semana a gente vai dar a fechar o sábio em tê-la você é o conflittador e você é o Abrax que o Árez é mais O governo da medir a equipe de liquidez. Por isso eu vou colocar no câncer. O governo da morso. Acordo da, ar. Está marcar na caminhar na primavera. Claro. Vamos aos três seteis. cado de maus. Bom dia. 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 Bom dia, meu dia. Bom dia. Bom dia, eu não vou ouvir, então me desculpou. Bom dia. 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 O Bairna, essa cena é uma fonte de vim da jornada, que vai quando o governo vai acompanhar e vai em minuto de pritura. Olha para o Natalão! Sim! E, depois de pritura em Pir días, vai voltar a mudar o lhevucopírus. Mas a rútura vai ser casada pelo diazado, porque o diazado pelo diazado do Vim de Karrê, vai precisar de Citi-Gate e vai fazer o Guayão. Por quê? Faz o Moanasteirio? Da saem ir às de la Tadia Sinoqueias, do diazada, o diazada aqui perto, do Jatios, do area de Monasteirio. da casa do Monastêriu Il reality nunca aw容易 e claro é um debe de... o debe fazer é uma meta ligerão. Oham é os que vamos fazer algo de estacionamento! Sevos que são avançados e proposos,They são feleis. Este são os que são dos jogos que podem ser altos de jogas. Para os preços... Não, eu vou... Mas eu apenas tirei 10 km e não estraxas 10, porque o cara meu esquerdo é em paz. É o caso. Não, é mais em paz. Para a saúde é 5 km super! Sim, eu sou. É isso está. Esses, é... Que Quero! Ainda são! Esses, os jogadores estão trabalhando ao contrário, onde ele se faz, para você? Ah, eu o que você... Criado... Por que você não se faz com a equipe dogardinho, Jordan? Que equipe! Você é? Nessa você já está. Dizendo. Mas você disse que você é muito boigoso na equipe do ano e você... Se sua equipe! Não estes a equipe! e eu estava muito... eu queria que como eu estava me desanvado eu estou a falar, mas não tomeva acho uma coisa sobre isso ... então, Jordan, se perguntar, favor Willem, de um alô? é um alô com 99? não é um artista, um artista, um artista um artista que não se lembra é um artista um artista um artista um artista um artista O ποδοσφαιricoso Aris, sabe por que não pôs em 99? Não, não o conheço. O ptokhevado, de fato, é o seu Aris? Não, não. Provavelmente, por motivos que não podem ir para o Arthro. É, sim, mas não sei os que eu não sei. O bascetico, Pauk e Aris, por que pôs? Que o Iraklis pôs aqui? Pleyos, 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 pôs. E o Venizelos, o Venizelos, o Venizelos, o Venizelos, o Venizelos nos pôs. É, sim, mas a dica sua pagamento, o pôs? O ícão érante, não sei, de sei έρante, estes, cantem, de imitate. É 11 alibe, ó 33,5 alibe. Neste 33,5 pagamento. O Paco Md 서�ra? O Lin Li seedlos nos pôs em 100 mil. U Donci am in 100 mil! Un restart. É isso que gu ninja? não sei se perguntar. Para que lê o ordem, conhece? Para que exigem eu? Você é antídicos com a polícia ele acha que essas coisa Kath Windermelove são muito às vezes e passa na bairros para o público e a gente sempre está se você tem e você ainda está com as presidências e foram as pessoas e as outras Por esse motivo, o motivo, gina Eu digo um papo nurse E vocês dês juntos Mas com eu essa pergunta Você não queria todos Porque as dollars33 em brake Elasurais, que halfway 2003 Quais são quem são Não cust NFA Então, eu te digo merchantante, não lembro Agora, agora... Basta, qual é a coragem de um amigoCC Aquela, você, você, você... Eu, você... Disso, eu, você, você... Eu, 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 eu... A gente diz que não é Então, não sei o que é O que é? O que é bem o gestor da liga Eu disse para o olho De qual é o tempo, esse é tudo E o tempo, essa aqui, essa aqui E me dizem que está o tempo E me dizem que está o tempo Eu não sei se aquilo lá Porque agulizeu para a vida, então eu vejo Para mim, eu vejo a gente, fala E o branco, a gente nos sabe Se Eigenos, nós vamos, nós temos the tempo, porque E se não foi pagada Quais é o que foi? Quais é o Stones né? E agora não há nada o Prelevitt é uma das ações que não é para ser mais uma das ações que ele é pegado em uma das ações em um dos grandes o Prelevitt o Prelevitt em um dos milhares de 100 milhares em um dos milhares em um dos milhares em um dos milhares e a que ele não tem uma de uma ação que ele é um outro para ele ex-segente e o Arvaneides e agora com o Alaskar o Saavides ... ... ... ... ... ... ... O Preleves, análoga com o Páploma, apenas está bobo a lei, a lei não tem que me a gente vai ter uma semana do Arthlo 19, vai polêmios vai ter que xehreus o Saavidis, vem aqui o homem e fala, quantas são as leituras? 11 mil quantas são as precios das estas? 30 tão vou fazer um agônia, não vamos para que me precise com uma nomenal para que se ganha monto de ritmo para que se ganhou a investimento do arquivo o povo, ele pôlês, ele pôlido ele pôlido cada dois anos, ele pôlido ele pôlido, ele pôlido, ele pôlido, ele pôlido não sabem o que vai gerar, o que vai gerar, o que vai gerar, o que vai gerar, o que vai gerar. Até a instantこれ, se você quer dizer, se você quer dizer que é uma fotografia. Que é uma foto de uma fotografia, e, em caso, fez isso, e a fuga, e acía a Rollulop. hã? Não sei? Ou não sei se o que era. Cinco de uma fotografia. Eu posso falar... E, os dois, eram SOCHOS. Eu posso dizer... E, mas eu posso dizer... Eu posso dizer, eu posso dizer, o Sculpas e o Ataus M sub 3 e o Super 3 e o Opaio, e não é como está lendo não é queirante não é queirante массãs isso caraca sua isso雷 eto mais em Cavalão vai 20 trabaltes não é queirante Tchau, tchau, tchau. Não me lê agora, se faz uma pergunta, por que você se títouça e vim para o Raab? Por que você se títouça e vim para o Raab? O Raabtópolis conseguiu o que ele conseguiu. Entraque. Que dóxa, a gente vai fazer o Raabtópolis. Eu te falo por que vim para o Raabtópolis. E aí, eu te falo por que vim para o Raabtópolis. Ficamos, chegamos ao fim de semana que o Pao Xis pôs o Parasinaic. Entraquei, por que isso acontece. Eu vejo que o Raabtópolis é um acluído. É um acluído, a gente vai fazer um acluído. Eu te falo em acluído. Eu acho que o cara não pode entender. Porque te falo não me lê. Porque te falo de nós ou menos. Eu afeira, eu fico ali na cilindação do Pao Xis põe, eu acluí. Eu estou falando. Eu acluí agora. Eu acluí agora. mas antes de sermos no âmbito não tinha feita não tinha não tinha vamos nos 5 vagos e agonistas porque tinha que ter que ter a equipe que diz o amado mas afirmamos o arte de G1 ele pôs o pôs que pôs que a agonistas por um ano, o suficiado você tem o Lazzaridi e agora você tem muito feliz com 5 vagos que você tem mais e 3 vagos eu com o Lazzaridi fome que tem 5 vagos Eu... 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 cou Não sei... Eu preciso ci dizer que trzeba Eu já, sei que ... Eu não sei Vasco Me pôs para não acolher para o Lanzaridio que deras um antigo, não sei, o que foi bom, que deras um antigo. Éperse um antigo, o que você está, o que é? E com o Olympia, que deras um antigo, não deras um antigo. O Olympia, que deras um antigo, não deras um antigo, ele não deras um antigo. 10, 10, você quer dizer, está nos deras um antigo? Vê, não quer dizer. Você está indo ouvir 10 e você está a piorar e outros. Agora, pelo menos, eu não deras um antigo, não deras um antigo. É, válvante 30. Oso quiser, válvante. Guvarda, válvante. O você quer, válvante. É, válvante. Se você quer ir para mais de 5, pode? Já buscar um pouco. Faz um pouco. Você fez mais de 5 e-7. Por mais de 5 e-10 e-10 e-10. Vocês, vocês fazaram. A, mas para plecar. Você fala, agora não está. Pela que você está lá. Tendo. Agora começou! Mas é! Agora você está lá! Quando está estrescindo alguém em casa, você está lá! Você está lá! Sim, sim! Porque você está lá! Você está lá? Você está lá! Você está lá! Você está lá! Dê-me o meu canal para saber qual você está falando! Você está lá! Eu estava lá! E tem! E assim! Você está lá! De acordo com as situações, você está lá! Por isso não estava lá! Então, eu quero dizer assim! Mas! Agora, você está lá! aí e aí e aí e aí o eu 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 tem o artista, porque é a praguem do PAOK O que é? O que é? eu fiz com as pessoas a ver a perda se que é algo que está na verdade o Panaikeus é a praguem a ver que ainda não sei não sabe o que ele vai ficar com essa péssola e eu só estou falando onde? e era uma ζíteza alfa-ethnese e eu fiz um esgente e uma hora de conversar e eu fiz um esgente e ele me disse que quando ele disse que ele estava aqui aqui estou com um esgente e disse que ele era e então ele me disse que 5 não conhecem os 5 são que ele conhecem e os 35 não conhecem E aí O próprio OX é o OX, o red-pão, é uma coisa que ele está em nós. A partir de lá, esse é a diferença. Isto é o OX é? Não sei... Pim 안녕하세요. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Se a ver na playoff. Se a do ou na playoff. Se a começar ao omen. Sim. A sinha que está na playoff. Sim. Não é a playoff que está aqui. Sim. Sim, não é a playoff. É tudo bem. Sim, sim. Sim, sim. 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 Sim, é muito bem. vai ter, como você lê? cá você está em um vídeo no primeiro a peça em um vai ter que ter as pens eu o Panafinaico eu vejo primeiro vejo o Panafinaico primeiro olha para ver agora, para falar, não me lembrar o Panafina e 7 eu acho que o Pagos tem mais grigosa qual é a equipe? qual é a equipe? qual é a equipe? o Pagos tem mais grigosa mais grigosa mais neia e mais grigosa O que é a equipe? Simirot É a equipe, eu acho que é a equipe Com o pularesteiro roster Sita Hav, quem? O Pauk, o Pauk, o Pauk O Pauk, o Pauk O Pauk é o Pauk, o Pauk é o Pauk Simirot Kacze Simirot, Kacze, Jolis Simirot, Kacze Jolis Jolis, fissica Jolis E... BROστά o... Και αν θέλεις και τα άλλα τα παιδιά Και ο Pelgas είναι γρήγορος Και ο μιστακίδης από κήμερα Δεν είναι χάθ αυτή Είναι μπροστά, επιθετικά είναι Ναι Λοιπόν Και... Πες το Και ο άλλος Δηλαδή είναι καλύτερα από το Σιμόης Βιώχασον και Μάντα Αυτά Γιάννενα, το παιδί, ο Χαρίσεις Ο Χαρίσεις Ναι Εγώ νομίζω είναι πιο πλήρες Δηλαδή από φορτούνι Μιλιοβόγιωβιτς Είναι καλύτερη ας πούμε και τον... Ο Χορτούνι είναι μπροστά κι αυτή Σκεδητικός Τριάδα, τριάδα Τέσσερα, τρία, τρία Ο Χορτούνι είναι στον Ολυμπιακό Εγώ θα παίξω με πλέον Τέσσερα, τρία, τρία Ναι Πάμε στα εξτρέμ τώρα Ναι Ο Ροδρίγκες ή πολύ γρήγορος Ποιος έχει ο Ροδρίγκες Γρήγορος είναι Δεν είναι Ποια ομάδα έχει ο Ροδρίγκες Ροδρίγκες Ναι Γρήγορος Βεβαίως Είναι γρήγορος Ο ΜΑΚ είναι πολύ γρήγορος Ο ΜΑΚ είναι, ναι Ναι Ποια ομάδα έχει ΜΑΚ από αυτές τις δύο ΜΑΚ Ναι ΜΑΚ, ΜΑΚ Οπότε πάμε στα δύο εξτρέμμα Πολύ γρήγορα Δηλαδή ο ΜΑΚ είναι χειρότερος από το... Κλάους, ποια ομάδα είναι Από το Μουμάλ καλύτερος είναι ο ΜΑΚ Μπορεί να μου πει ο πάντα Ο ΜΑΚ είναι καλύτερος από το Μουμάλ Είναι καλύτερο φυσικά Πιο γρήγορος είναι καταρχήν Ποιος Ο ΜΑΚ Ο ΜΑΚ, το πρόβλημα του ΜΑΚ Ξέσαι ποιο είναι, το έχω πει και άλλη φορά Είναι στο σούτ που κάνει Ο ΜΑΚ είναι το σούτ Πώς θα πιάσει το σούτ είναι Παστελώνει το σούτ Έχει ένα περίεργο σούτ ο ΜΑΚ Ναι Λοιπόν Κλάους Μόνο ο Παναδυναίκος μπορεί σε εκείνη την περίπτωση Να με το συγκρίνει ας πούμε με τον Μπερκ Δεκάρη ποιον έχεις εσύ Δεκάρη ποιον έχω, τον Μπέλκα Αυτός έχει το Λέτο Εντάξει, αυτός έχει το Λέτο Λέτο ξέρει μπάλα Δεξιά ποιον έχεις εσύ Τι δεξιά, πού δεξιά Εξτρέμ, τον Μιστακίδη Ή το Μιστακίδη ή τον ΜΑΚ ή το Ροτρίκες Παίζουν αυτοί και από τις οπλεύες Όχι που μάλλε έχει Εντάξει, έχω δυο-τρεις εκεί πέρα Τι έχει άλλο Δυο-τρεις έχεις Θέλω να σου πω, γρήγορους Ειδικά οι δύο ο Ροτρίκες Εντάξει, ο Ροτρίκες πολύ πάρα δεν ξέρει Αλλά έχει φοβερή ταχύητα Ανακατοσούρας Ο ΜΑΚ ξέρει πάρα Ο Ροτρίκες με το ΜΑΚ είναι για την επίθεση Είναι για την κόντρα Λοιπόν, πάμε λοιπόν στα τρία μπροστά είμαστε καλοί Στους τρεις επιθετικούς Πάμε στα χάφη είμαστε πλήρες Στα στόπερ έχουμε ένα θέμα Γιατί δεν είναι Ο Παναθηναϊκός μπροστά είναι πολύ καλός Στην έναν πονάω στη θέση ένα Δεν έχει και αυτός αμυντικά χαφ Πληντουζέκα Δεν είναι μεγάλης ποιότητας Είναι τρεχαλατζής ας πούμε και τα λοιπά Είναι ο κάτσε του Παναθηναϊκού ο Ζέκα Εντάξει Εντάξει Δεν έχει το οχτάρι δηλαδή Εκεί με το λαγό Μπερδεύεται κουτρουμπίδες Μπερδεύονται εκεί η στερή Όχι ο Αμπένιτο Όχι ο αυτός Ο Κάτσε Είπες Κάτσε Ο Κάτσε Ο Πάουκ Είναι πολύ τραχατή Είναι πολύ αυτό Λίγο το πειθαρχικό του κομμάτι να προσέξει Γιατί η προχωρήση πάλι αποβλήθηκε Δύο κίτρινες σεβαγές Αυτό είναι το πρόβλημα του Κάτσε Αλλά νομίζω βελειώνεται Με παιχνίδι με παιχνίδι Το μυαλό του δηλαδή κατασταλάζει Ένα πιο γρήγορο τζιόλι άμα είχε Πιο γρήγορο τζιόλι Μαζί με τον Κάτσε ή τον Τζίνι Έγεις δίκιο Και ένα καλό δεκάρι Μ' αρέσεις τώρα Αντί το Πέλκα Ο οποίος είναι Ας πούμε σε πάει σε ένα επίπεδο Κοίτα Πέλκας Μάνταλος Ξέρω εγώ Δεν είναι Εγώ είμαι άνθρωπος που θέλω να ξεσηκώνομαι Έτσι Εντάξει θέλει πολύ Ο Λέτο με ξεσηκώνει Ας είναι και γέρος Είναι γέρος Είναι Με ξεσηκώνει όμως ο Λέτο Δηλαδή θα με σηκώσει από τη θέα Και το κάνει καλά Δεν τον βάζει να πούμε extreme Εντάξει Τον βάζει δεύτερο επιστητικό πιο πολύ 4-4-2 τον βάζει 19 ώρο κατά κάποιο τρόπο Και έχει δύο χαμάλιδες από πίσω Αλλά εκεί δίπλα στο Ζέκα Είχε μια χαμαλάρα Μια χαφάρα μυντική Ένα οχτάρι Ένα τρογμπά Ένα τρογμπά Έλληνα τρογμπά Εντάξει Θα ήταν ωραίος Και επίσης οι στερείς τα στόπερ Ο ένας ο στόπερ που έχει ο Παναθηναϊκός Ο μαύρος που κάνει τα κόρ στο Ιρακλή Πολύ καλός Που τραυματίστηκε Πολύ καλός Δεύτερο δεν έχουν Αυτός που κάτω Το θεωρώ αυτόν τον μαύρο Το σέντερ μπακ Το μοδέτο Πιο καλό σέντερ μπακ Και από τους Ολυμπιακού Όχι είναι πολύ καλός Ο μπακ ο δεξής Καλούτσικος είναι Έχει πέσει ο Νάνο εκεί Και εκεί έχουν ένα πρόβλημα Στον αριστερό τον μπακ Δηλαδή επτάρι Εννιάρι, δεκάρι και δεκάρι Είναι για μένα η καλύτερη ομάδα Απ' τη μέση και μπροστά Ακόμα και από τον Ολυμπιακό Του Φορτούνη και του Ιντέγε Για μένα είναι καλύτερος Μπροστά Η ΑΕΚ νομίζω είναι Σαν έτσι Η ΑΕΚ δεν μπορεί να δώσει θέαμα Κλείνεται Εντεπίδεση κλέβει Είναι δηλαδή Το ρώστερ της Δικαιολογεί Δικαιολογεί να παίξει ο Πογιέτ Έναν τέτοιο πόδος Ο Πογιέτ Ζητάει 15 και 17 εκατομμύρια Μπάντζετ Αλλά αν τα πάρει Πρέπει να αλλάξει στυλ παιχνιδιού Πρέπει να δούμε έναν Πογιέτ Το οποίο είναι στην άμυνα Αλλά πρέπει να παράγει Τον βολεύει το Πογιέτ Αυτό το στυλ παιχνιδιού Με αυτούς τους παίκτες Στυλ εκλεφτώ Πόλεμο Ένα εξάρι Δυο οχτάρια Τρία στόπερ Δυο μπακ χαφ Περιφερειακό Θα βγάλω τον Αραβίδη Δεν έχω άλλο και κλαίω Μια χαρά είναι ο Πογιέτ Με αυτό το μπάντζετ Δηλαδή ο Πογιέτ Αν πάει στον Ολυμπιακό Εκεί θα τον δούμε Αν πάει σε μια ομάδα Με μπάντζετ μεγαλό Εκεί θα τον δούμε Αν έρθει στο Μπάοκ Με του Σαβίδη το μπάντζετ Εκεί θα τον δούμε Κατάλαβες Να έχει και άποψη Εγώ τον Πογιέτ Ας πούμε Στον Μπάοκ Τον Γούσταρα Με μπάντζετ 15 εκατομμύρια Και ο Νίβιτς Ο οποίος είναι ανερχόμενος Αλλά όχι ακόμα έτοιμος Να ρίξει λεφτά Να ρίξει Να κάνει Δείξε και θα τον δούμε και τότε Μα μπορεί να το κρατήσει Βλυκό αγόρι φεύγουμε Βλυκό αγόρι φεύγουμε Υπότιτλοι AUTHORWAVE